A Fundação de Medicina Tropical passa a contar com uma UTI pediátrica com capacidade também para atender pacientes de outras unidades de saúde do estado. Novos investimentos para a área da saúde também foram anunciados esta manhã pelo governo do Amazonas. A nova unidade de terapia intensiva pediátrica vai funcionar na Fundação de Medicina Tropical. O espaço foi projetado para proporcionar cuidados e tratamentos especializados a crianças com doenças infectocontagiosas graves. Ao todo são 10 leitos, dois deles destinados a pacientes com doenças transmissíveis que necessitem de isolamento. O que nós temos de importante dentro da Fundação são os isolamentos com alta tecnologia para os nossos pacientes que têm as nossas doenças infecciosas e parasitárias. De acordo com o secretário estadual de saúde, além da demanda interna da Fundação de Medicina Tropical, a nova UTI também poderá receber pacientes pediátricos de outras unidades da rede de saúde. Vai ampliar tanto o atendimento aqui na Fundação de Medicina Tropical quanto para a rede das outras unidades que atendem crianças e que precisam internar crianças graves e que demandam de UTI. E dependendo da média de internação, é possível que nós tenhamos uma rotatividade aí em torno de 5 a 10 dias em cada leito. De acordo com o governador do Amazonas, o investimento que também conta com recursos do governo federal passa dos 3 milhões de reais em obras e equipamentos. Dentro do governo, reduzindo os custos internos dentro do governo, eu tenho dinheiro para fazer uma UTI como essa aqui. Eu queria fazer uma referência por uma questão de justiça. Nesta obra tem 1 milhão e 800 dos 3 milhões e meio. Tem 1 milhão e 800 que foi uma emenda da senadora Vanessa Grazotin e eu quero aqui de público agradecer. Ainda segundo o governador, outros investimentos na área de saúde na capital já estão em andamento. Este ano o governo está aí se preparando para ampliar a rede de saúde aqui na capital. São mais, só na zona norte são 300 leites. A nossa meta é em 4 anos colocar 900 novos leites só aqui em Manaus. Porque com isso e mais os equipamentos modernos que nós estamos adquirindo aí, nós vamos enfrentar de forma positiva o que ainda existe hoje, que são filas para cirurgias, para consultas especializadas e exames especializados. Música